Boa noite, cumprimento a todos os presentes, meu nome é Cláudia, eu nesse momento estou representando aqui com minhas colegas Sandra, Maria Cristina, a ABEM Rio Grande do Sul, e é uma satisfação tê-los aqui conosco, acho que são todas, tem um rapaz só, é uma satisfação tê-las e tê-lo aqui conosco, porque nós estamos fazendo uma série de lives comemorativas, que faz parte do conjunto de atividades comemorativas pela passagem dos 70 anos da ABEM Rio Grande do Sul, que será comemorado em setembro desse ano. Então, além de outras atividades, essas são as semanais que nós temos feito, estamos na terceira live dessa série de lives, e hoje nós temos a doutora Edlamar Katia Dami, que é da UDESC, e aqui vai falar para nós sobre... Antes de falar o tema, Katia, eu gostaria muito que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história, e aí a gente passa para o tema. Olá, então, boa noite a todos, né, todas e todos, né, presentes. Cláudia, primeiro, muito obrigada pelo convite, né, falar sobre formação e educação é muito importante, principalmente nesse momento e nesse contexto em que nós estamos vivendo agora. Então, eu sou professora da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, e tenho nos últimos tempos me dedicado a estudar um pouco e pesquisar nesta área da formação da educação, tanto no âmbito da universidade, como também participado de espaços importantes, como a Associação Brasileira de Enfermagem de Sessão Santa Catarina, onde eu desempenhei o papel de diretora de educação e também na BEM Nacional. E atualmente, pela BEM Nacional, estou na representação da CIRTE, que é, então, uma comissão de regulação de educação e trabalho do Ministério... Desculpa, do Conselho Nacional de Saúde. Inclusive, eu estava numa reunião e eles continuaram a sair da reunião, eu fiquei muito triste porque estariam entrando em pauta o parecer 05 e eu saí, né, porque realmente tinha esse compromisso e atrasou a reunião da CIRTE, do Conselho Nacional de Saúde. Então, tanto na atuação quanto no ensino, na pesquisa, tenho me dedicado um pouco a essa área, né, essa temática da formação da educação e acredito que agora, neste momento em que nós estamos vivendo, ele é extremamente relevante, importante para que nós possamos também saber e conduzir da melhor forma possível a formação em enfermagem no Brasil como um todo. Então, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui dialogando. Acho que o espaço é para isso, para que nós possamos efetivamente dialogar, conversar, tirar as dúvidas, trocar as sugestões, ideias e compartilhar aquilo que de melhor nós temos em relação à formação em educação em enfermagem. Cátia, muito obrigado, nós ficamos muito gratos por sua disposição em compartilhar conosco essa, esse conhecimento, mas essa vivência toda, nessa experiência que há muitos anos tu tens construído e que certamente te dá uma bagagem muito especial para sustentar essa fala que é hoje o ensino de enfermagem passado, presente e perspectivas futuras. Nós estamos, assim, todos com uma certa incerteza sobre o que virá no mundo, né, não é uma coisa aqui para o nosso Rio Grande do Sul, o sul do nosso país ou o Brasil, mas uma coisa que no mundo inteiro é um pouquinho incerta sobre que rumos vamos tomar. Mas, com certeza, essa fala de hoje cabe muito bem no cenário que nós temos vivenciado, vivido e experienciado. Eu acho que essa fala vem muito, muito a calhar. Tem mais pessoas entrando, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão acessando agora essa live da Bem. E nós estamos realmente bastante, também bastante contentes com a repercussão que essas lives têm tido. Nós faz pouco tempo inauguramos o YouTube da Bem Rio Grande do Sul, Então, todas essas lives ficam no YouTube da Bem Rio Grande do Sul como uma espécie de repositório para que, se as pessoas quiserem acessar futuramente, elas tenham esse local para acessar. E, assim, seguindo na linha do agradecimento, e a Kátia, por ter topado conversar conosco hoje, por se disponibilizar gentilmente em estar aqui. Eu passo a palavra a ela. E, Kátia, então, agora contigo, também tem mais pessoas entrando, acho que ao longo da nossa conversa terão mais pessoas também. E vamos fazer uma conversa boa e produtiva. Isso aí, Cláudia. É muito bom a gente entrar na lista de presentes e ver tantas pessoas queridas, pessoas que a gente conhece e pessoas preocupadas com essa temática também. Então, vamos fazer de uma forma muito leve esse bate-papo, essa conversa, pensando também, como a gente agora há pouco mencionou nos bastidores, de que as lives hoje estão em alta, né? É uma tecnologia que tem se utilizado muito para tratar e conversar sobre diversas temáticas. E sobre a educação, formação também tem sido bastante abordado nas diversas lives Brasil afora. Recentemente, nós realizamos uma também pela BEM Nacional, conversando um pouquinho, e talvez alguns aspectos do que a gente conversou lá na live da BEM Nacional, ela vai retomar aqui. Mas eu considero que essa é a essência do debate, é o momento que nós estamos vivendo, e nós não podemos deixar de conversar e de mencionar, mesmo que talvez alguém tenha participado e assistido a live da BEM Nacional. Nós, com certeza, nós estamos hoje num momento em que o tema não se esgota, direcionamentos, eles podem ser muitos, e hoje nós estamos especificamente aqui para falar, então, do ensino de enfermagem, passado, presente e perspectivas futuras. Eu acho que é importante, assim, na medida em que as pessoas também quiserem questionar, a gente pode ir fazendo, interrompendo, Cláudia, ou mesmo colocando no chat, e a gente vai fazendo uma conversa mesmo em relação à temática. Então, acho que, assim, a grande responsável por toda essa mudança rápida nos modos de ensinar em enfermagem, nas maneiras, nas possibilidades de ensinar, foi efetivamente a pandemia. Nós passamos por um processo de ensinar em enfermagem, estamos passando por um processo de ensinar em enfermagem, que a gente faz um comparativo justamente do passado, do presente e do futuro. E hoje nós estamos vivendo o presente, nós estamos vivendo a pandemia. É muito importante nós focarmos neste momento, nesta pandemia. Por que eu falo isso? Porque retomar o passado vai ser muito difícil. Nós adentramos num processo de mudança do modelo de ensinar, dos modos de ensinar em enfermagem, que vai ser difícil a gente voltar ao que era. E o futuro, nós temos muitas incertezas ainda, por se tratar de um novo, de uma nova doença, em que nós também não temos muitos direcionamentos futuros já delineados. Então, nós precisamos visualizar o presente e tentar entender da melhor forma possível o presente para que nós possamos traçar um futuro com mais exatidão. A gente vem de um histórico de defesa do ensino presencial, contra o ensino à distância, com um uso, um histórico de um uso muito incipiente de tecnologias no ensino de enfermagem, muito mais utilizado por instituições privadas. E nas instituições públicas, a gente vê uma restrição em relação até mesmo à disponibilidade de plataformas digitais, com docentes, estudantes com limite de uso dessas tecnologias, motivadas por vários fatores. Então, a gente vem com um histórico de uso muito restrito das tecnologias e que hoje, neste momento, talvez algo que a gente projetou para oito, dez anos, a gente está vivendo hoje. Então, isso é importante a gente pensar que nós estamos num processo de transição muito rápido, extremamente rápido. embora isso faz com que a gente tenha mudanças em vários cenários, não só no ensino em sala de aula, mas também na extensão, na pesquisa. A pesquisa acendeu, né, neste momento de pandemia. A gente vê, assim, muitas pesquisas em relação à matemática, pesquisas em relação ao uso de tecnologias propriamente ditas também, né. E nós vamos ter mudanças também, inclusive, nos instrumentos de avaliação do próprio sistema do Ministério da Saúde e até mesmo nos instrumentos de avaliação da própria CIRT, do Conselho Nacional de Saúde, que avalia a inclusão de metodologias ativas, a inclusão de práticas inovadoras nos cursos a serem autorizados ou reconhecidos, ou em fase de renovação de reconhecimento. E ainda são aspectos que apresentam fragilidades nos PPCs, mas que essas avaliações, elas vão ter, sim, ou sofrer também alterações. Principalmente nas avaliações em loco, por avaliadores do sistema EMEC. Então, esses instrumentos avaliativos, eles são enfáticos na construção dos PPCs, na oferta de cursos de graduação, no sentido de garantir a qualidade deste ensino, desta formação. Mas a gente, acho que é importante a gente destacar alguns aspectos que são avaliados e que talvez possam passar por processos diferenciados ao longo do tempo e que já vem sendo discutido no próprio Ministério da Educação. E no próprio Conselho Nacional de Saúde, hoje, na reunião, nós avaliamos quatro processos, inclusive mencionamos a possibilidade, ou a necessidade de mudarmos o instrumento de avaliação, justamente pensando nesse processo de mudança que nós estamos vivendo. Na inclusão digital de tecnologias, e no atendimento até mesmo das legislações, ou das novas legislações que estão em vigor. Mas é importante nós destacarmos os aspectos contra as necessidades sociais e o compromisso das instituições de ensino superior com o Sistema Único de Saúde, com o SUS. Então, para que nós tenhamos PPCs e oferta de cursos apontando para uma capacidade de utilização das redes de serviços de saúde que estão instaladas e dos equipamentos sociais existentes de acordo com as diversas regiões do país e até mesmo dos próprios estados. No Rio Grande do Sul é um estado grande e que tem diferenças entre si, e assim como nós temos grandes diferenças no Brasil como um todo. Então, desde a importância de termos de convênio, de cooperação técnica ou de outros instrumentos formais que garantam esse compromisso com o Sistema Único de Saúde, esse compromisso social do curso com a produção de conhecimentos relacionados a necessidades da comunidade daquele momento e da promoção e do desenvolvimento da saúde loco-regional. Então, essa necessidade, ou esse olhar para as necessidades sociais, para o compromisso com o SUS, ele é de extrema importância. Ainda, acho que é importante a gente olhar para os PPCs, para que eles estejam coerentes com as necessidades sociais, com uma proposta pedagógica, principalmente orientada pelas diretrizes curriculares. As nossas diretrizes, depois até eu posso falar um pouquinho, não sei se alguém acompanhou também a live que nós tivemos na semana passada, em que a professora Valda, nossa presidente da BEM, participou representando a CIRT, do Conselho Nacional de Saúde, em que esteve presente o presidente do Conselho Nacional de Educação e ele deixou claro que as nossas diretrizes, elas estão lá paradas e que ele está discutindo com o COFEM. E aí a gente até questionou, por que não há a BEM, já que a BEM que propôs, as diretrizes curriculares propôs a minuta. E nós não tivemos resposta em relação a essa pergunta e a própria BEM também está questionando em relação a isso. Mas os PPCs, eles precisam estar coerentes com essa proposta orientada pelas DCNs e aí vem um aspecto bastante importante, que na minuta das DCNs nós definimos o grupo de trabalho, enfim, todo o movimento que teve, o quantitativo de carga horária que poderia ser ministrado na modalidade à distância. Outra questão, acho que importante, que a gente precisa mencionar para que nós possamos até avançar nas perspectivas futuras, é o compromisso com a integralidade da atenção. A questão da interdisciplinaridade, a questão da educação interprofissional, o trabalho em equipe, as práticas colaborativas e que estejam muito bem descritas também nos PPCs de acordo com os princípios do SUS, tanto para as disciplinas teóricas, quanto para as disciplinas práticas. Então, uma proposta metodológica que promova uma aprendizagem significativa e até mesmo a autonomia dos sujeitos que estão sendo formados, dos futuros enfermeiros. Um outro olhar que a gente pode também vislumbrar aqui é a construção de PPCs com a parceria, o compromisso assumido com os gestores locais do SUS, onde há nesse compromisso assumido que a gente possa viabilizar uma integração entre o ensino, o serviço, a gestão, a comunidade, por meio deste ensino, mas também por meio de projetos de extensão, projetos de pesquisa, a inserção da comunidade e dos estudantes na comunidade, na rede de serviços, desde o início da formação. E isso é bastante importante para que nós possamos ter realmente um enfermeiro formado com a experiência, a expertise e essa relação teórico-prática desde o início da sua formação. E isso favorece muito o diálogo entre os docentes, os estudantes e a própria sociedade, estabelecendo até mesmo canais de comunicação com os próprios conselhos, Conselho Municipal de Saúde, o Controle Social do SUS, né? Enfim. E aí também olhar para a relevância social desse curso para a região onde ele está instalado. Então, bom, se nós olhamos para tudo isso, nós podemos olhar para os dispositivos legais que a gente tem, o que nós temos para além das diretrizes curriculares, de forma a não causar nenhum tipo de prejuízo para essa formação. Então, visando a qualidade da formação destes estudantes, né? E eu acho que nessa, no meio, nessa reviravolta, em que nós estamos vivendo provocados por essa pandemia, não é diferente, né? No contexto da enfermagem, falar, né? Ou não falar de qualidade da formação seria algo muito prejudicial para nós, né? Enquanto docentes e enquanto cidadãos preocupados com o futuro dessas, desses enfermeiros e também pensando que são cidadãos que vão cuidar de pessoas e que é importantíssimo e fundamental para que nós possamos formar pensando na defesa da vida e na defesa do SUS. Então, para isso, acho que é importante a gente mencionar que o que nos norteia, o que nos orienta são as diretrizes curriculares e as diretrizes curriculares eram, elas orientam uma formação generalista, humanista, crítica, reflexiva, inovadora, política, ética, isso é o que está lá nas nossas diretrizes. Entretanto, neste momento, percebo ainda, nos diversos espaços em que a gente vem circulando, que nem sempre o estudante, o professor e até a própria gestão universitária se sentem preparados para atuar de forma integral nesse cenário de pandemia. Isso a gente percebe pelos nossos, pelos movimentos que estão acontecendo, nós falávamos também agora, tem tanta live acontecendo, tem tanta coisa boa acontecendo que a gente não consegue dar conta de acompanhar e dar conta até mesmo de se atualizar diante das diversas linhas em que a gente possa estar realmente refletindo sobre a educação e a formação. E aí também, acho que é importante nesse contexto a gente pensar que, além de tudo isso, nós temos, nós vivemos num momento pandêmico e que as fragilidades, elas estão sendo muito bem postas, né? E elas estão emergindo diante de todas essas discussões. Então, a gente está conseguindo perceber muitas fragilidades e colocar essas fragilidades na discussão. E aí a gente pode até mencionar algumas que eu acho que é importante a gente até pensar para que a gente possa refletir lá no futuro o que nós queremos para a formação de enfermagem e enfermagem no futuro. E quando a gente fala desse momento específico pandêmico, acho que a gente pode mencionar fragilidades relacionadas aos estudantes, fragilidades relacionadas aos docentes, aos professores e também à gestão. E dentre as principais fragilidades identificadas e relacionadas aos estudantes, acho que a gente pode colocar aqui o momento que a gente está vendo e que está sendo muito discutido da falta de equipamentos de proteção individual nos cenários da prática, a responsabilização das instituições de ensino superior na aquisição e na disponibilidade desses EPIs para os estudantes e para os professores, não devendo ou não sendo a responsabilidade do serviço, mas sim da instituição formadora. A questão dos seguros de saúde, que nós não temos seguros, seguradoras que possam assegurar esses estudantes a uma possível exposição ao novo coronavírus, né? A questão dos próprios preceptores ou dos enfermeiros que acompanham os estudantes lá no estágio supervisionado, mais propriamente dito, e que não estão, não se sentem preparados para fazer esse acompanhamento neste momento de pandemia, porque eles estão sobrecarregados com uma alta demanda de atendimento e que não estão conseguindo conciliar as duas atribuições. Além disso, acho que os estudantes são muito preocupados com a questão de concluírem os seus cursos, mas concluírem os seus cursos com competência ou com as competências mínimas necessárias para que seja um bom profissional no mercado de trabalho. Além de tudo isso, a gente tem discutido muito e falado muito sobre a questão das desigualdades sociais, as diferenças que nós temos entre os estudantes, entre instituições formadoras, instituições de ensino superior, em que nós temos situações de dificuldade de acesso à tecnologia de informação, dificuldade de acesso à internet, dificuldade de acesso a computador, dificuldade de entendimento das plataformas digitais e tudo que tem do mundo digital que está surgindo nos últimos tempos, e nisso tudo vem a questão e o questionamento de qual a responsabilidade da instituição de ensino superior em formar um enfermeiro garantindo essa igualdade, essa equidade e essa isonomia inclusive para todos. Em relação aos professores, acho que a principal questão que está relacionada à questão do uso e do domínio das tecnologias num curto espaço de tempo, em como disponibilizar o material aos estudantes, Cláudia acabou de falar sobre a questão da avaliação dos estudantes, essa é uma grande preocupação, como avaliar os estudantes usando essas tecnologias, usando o ambiente virtual. Então, os professores, eles estão preparados para serem professores presenciais e num curto espaço de tempo, como eu falei antes, existia uma projeção da inserção das tecnologias na formação, mas para oito, dez anos e em dois, três meses, opa, professores, vocês precisam dominar as tecnologias. E aí, como eu vou criar um ambiente virtual, como eu vou disponibilizar material, como eu vou interagir com o meu estudante, como eu vou avaliar esse estudante, como eu vou readequar o meu plano de ensino para aulas remotas. Então, isso é muito importante, dentre outras questões, mas acho que a principal questão relacionada aos professores, aos docentes, está realmente o uso e o domínio das tecnologias. E vem a questão da gestão também, num momento em que a gestão universitária está também condicionada a respeitar as orientações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, em relação à questão de estrutura física, em relação à questão de instituir barreiras sanitárias nos espaços físicos das instituições, e que muitas instituições estão passando por falta ou dificuldade financeira, principalmente as públicas, muitas instituições com um número reduzido de docentes porque os docentes pertencem a grupo de risco, as instituições tendo que fazer aquisição dos equipamentos de proteção individual para ofertar aos estudantes, então, muitas instituições que não tinham plataforma institucional para ofertar as aulas remotas aos estudantes, e dentre outras dificuldades que têm se tornado um dilema, então, para as gestões universitárias. Bem, acho que, assim, só para a gente começar um diálogo em relação à questão de que, nesse processo de mudança, nós precisamos entender o que nós estamos vivendo hoje, e essas dificuldades, elas têm vindo à tona com muito mais precisão nesses últimos tempos. essa situação de crise, né, em função do coronavírus, do novo coronavírus. E essa situação de crise, obviamente, ela exigiu das instituições de ensino rápidas modificações na forma de ensinar, tanto na graduação quanto na pós-graduação. E em muitos cenários, inclusive o cancelamento das aulas, o cancelamento total das aulas. Nós temos instituições, principalmente as privadas, que imediatamente aderiram ao ensino remoto, instituições públicas que estão programando o retorno com o ensino remoto, algumas já retornaram, outras não, não tem nenhum movimento, estão totalmente paradas, algumas com atividades iniciativas de extensão, pesquisa, né, então há uma diversidade também na situação em que as instituições de ensino se encontram, né, e isso pode repercutir, inclusive, na oferta de cursos de graduação em enfermagem. Instituições que possam estar, em função de todas essas dificuldades, fechando os cursos de graduação em enfermagem, instituições abrindo cursos de graduação em enfermagem em outras modalidades que não a presencial, modalidade à distância, então, e isso tem nos preocupado bastante. Só para a gente ter uma ideia, eu falei também na live lá da Bem Nacional, que hoje nós temos no Brasil cerca de 1.180 instituições de ensino superior que ofertam curso de graduação em enfermagem. Destes, destas, 1.172 são na modalidade presencial e ofertam 181.994 vagas, ou tem, esse número autorizado pelo sistema EMEG. nós temos oito instituições de ensino superior que ofertam o curso à distância. Essas oito instituições de ensino superior têm autorizado pelo sistema EMEG 82.240 vagas, ou seja, cerca de 30% do total de vagas autorizadas são na modalidade à distância. Então, isso é um dado importante para que nós possamos visualizar lá no futuro se essa, esse panorama ele vai se manter igual ou se nós vamos ter alguma mudança no panorama da formação da oferta de vagas de acordo com o tipo de instituição. E principalmente, acho que a gente precisa olhar para esses números, para esse cenário atual frente a essa nova, a essa pandemia, preocupando-se principalmente com a questão do perfil do enfermeiro. Que enfermeiro nós vamos colocar no mercado de trabalho? Nós temos esse número de instituições que ofertam os cursos de enfermagem, mas qual é o perfil desse enfermeiro? O que nós queremos, de que forma que nós queremos formar e qual é o enfermeiro que a gente efetivamente quer colocar no mercado de trabalho? Então, as diretrizes curriculares, elas prezam por um processo formativo centrado no cuidado, assegurando esse cuidado para os indivíduos, para as famílias, para a comunidade, por meio de processos formativos que possam garantir a esse enfermeiro que está sendo colocado no mercado de trabalho, autonomia, proatividade, discernimento, para que ele possa executar as atividades de acordo com o perfil traçado pelas decentes. e nesse contexto, então, de garantir essa autonomia, de garantir essa proatividade, de garantir essa qualidade, nós nos vimos num cenário em que nós estamos marcados pela integração entre a ciência e a tecnologia. Se prezou muito sempre pela ciência e que essa ciência é que vai garantir esse perfil. mas nós estamos num momento em que a tecnologia ela precisa ser integralizada a essa ciência e precisa ser pensada a curto prazo. Ela precisa ser pensada a curto prazo. E por que que eu falo isso? Porque lá na minuta das novas diretrizes curriculares que já foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde que estão sob avaliação do Conselho Nacional de Educação, a minuta sugere que 20% da carga horária total do curso pode ser ministrada usando essas tecnologias. Mas a gente nunca pensou que esse avanço por isso que eu falo a longo prazo essa era a ideia. A gente nunca pensou ou não se pensava que esse avanço fosse então um curto período de tempo. E aí vem a questão do que o que fez com que a disponibilidade e o potencial inteligente acelerassem nos professores essa busca por uma superação e para que esses professores assumissem o uso dessas tecnologias. Os professores então eles estão migrando para um processo de adaptação para que eles possam atuar nesses ambientes virtuais de aprendizagem e muitos professores nunca tinham utilizado nenhum tipo de tecnologia. Então o que que a gente percebe nesse cenário nesse cenário tecnológico provocado por essa pandemia? Que algumas entidades alguns órgãos estão muito preocupados que essas tecnologias não sejam incorporadas nos currículos. Em contrapartida aos olhos de quem defende o ensino à distância o uso esse momento da pandemia ele se tornou uma oportunidade. Então estamos num momento em que a oportunidade é vamos avançar no ensino à distância. E aí vem a grande preocupação a grande preocupação considerando todos os movimentos que a gente tem acompanhado nesses últimos anos da BEM do COFEM do Conselho Nacional de Saúde que tem se posicionado de forma contrária à modalidade formativa à distância. Então na resolução 515 o Conselho Nacional de Saúde ele foi enfático quando ele se posicionou de forma contrária à autorização de qualquer curso de graduação na área da saúde ministrado na modalidade EAD. Por quê? o Conselho Nacional de Saúde ele considera que a formação na modalidade EAD pode trazer prejuízos tanto para a qualidade da formação desses profissionais como também esses profissionais podem colocar um risco em risco à sociedade. Então o próprio Conselho ele considera que a formação EAD ela é ela é uma modalidade que tem reflexos direto na relação ensino serviço comunidade foi o que falei antes o que a gente quer uma inserção precoce dos estudantes nos cenários da prática nós queremos os nossos estudantes com uma formação voltada para o SUS e o SUS ele justamente requer ele preconiza essa formação interprofissional ele preconiza essa integração do estudante precocemente nos cenários da prática ele preconiza que esse estudante possa experienciar diversos cenários e diversas vivências e que na modalidade a distância está comprometida então há uma troca entre a prática e a teoria há uma troca entre o estudante o profissional o docente e na modalidade EAD nós não temos essa troca então nós precisamos que o estudante seja formado e o estudante precisa para a sua formação esse contato físico com o usuário com o paciente com a comunidade e que na modalidade EAD ela fica totalmente comprometida eu acho que também Cláudia acho que é importante a gente falar e analisar com muita cautela a adoção desses modelos de processo de ensino aprendizagem assistidos por essas tecnologias justamente por aquilo que eu falei para que nós não não tenhamos o entendimento de que o uso de tecnologia é uma forma de migrar para a modalidade EAD não e acho que isso tem que ficar muito claro uma questão é o uso de tecnologias outra questão é uma formação na modalidade EAD o uso de tecnologias ela vai complementar o desenvolvimento de competências para a formação deste futuro enfermeiro então é diferente uma questão uma questão da outra e acho que aí vem uma questão bastante importante de de terminologia então a gente tem utilizado muito tem visto nos diversos cenários a utilização do termo ensino remoto ensino não presencial e aí a gente vê a diferença do que é ensino remoto do que é ensino à distância e esses dois esses conceitos a gente precisa ter muito claro falei também lá na live da Bem Nacional e acho que é importante a gente falar e reforçar aqui ensino remoto não é ensino à distância ensino não presencial não é ensino à distância e aí é importante a gente entender e compreender as principais diferenças entre o ensino remoto emergencial o ensino remoto intencional e o ensino à distância né então até para que a gente possa compreender acho que é importante a gente trazer aqui porque de repente a gente se viu num mundo de lives ambiente virtual evento online apresentação de trabalho online reuniões orientação é defesa qualificação de TCC de dissertação de mestrado de doutorado tudo online né então tudo a gente vê e visualiza que nós estamos fazendo nessa dessa forma né então esse é o que é um uso de metodologias é um uso é um espaço de aprendizagem em que a gente desenvolveu a curto espaço de tempo né que foi necessário para a gente se adaptar e ressignificar as metodologias de ensino né aos olhos de muitos docentes e discentes diferente da de uma outra questão que é importante a gente considerar que são os designers combinados de aprendizagem que é o que a gente vê muito também muita muito marketing em relação a método misto ensino semipresencial métodos híbridos né e que tem se discutido e que essa essa combinação tem preocupado muito né enfim o que a gente vem discutindo muito no Conselho Nacional de Saúde na CIRT e também no COFEM na ABEM né em relação a essa essas essas combinações né então uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa né a gente não pode confundir né até porque a gente está vivendo num momento bastante tecnológico de uso de tecnologia e aceleração do uso de tecnologia então assim até pra gente que a gente possa entender e conversar um pouquinho mais na sequência o ensino remoto ele não é uma um termo que foi descoberto agora então tem se utilizado esse termo há muito tempo e ele é utilizado para situações de crises situações de catástrofes de mudança temporária para uma forma de ensinar e depois dessa crise dessa catástrofe tudo volta ao normal ou ao novo normal né então no momento em que a crise cessou né a gente volta ao normal ou ao novo normal ele é remoto porque os estudantes e professores não podem estar juntos na sala de aula e é emergencial porque não houve um tempo de planejamento ninguém esperava que essa modalidade de ensino não estava preparado para essa modalidade de ensino é importante destacar que no ensino remoto e emergencial continuam os mesmos professores os mesmos estudantes o mesmo número de estudantes o professor é quem cria e organiza suas aulas e faz a intermediação via tecnológica com os estudantes né na prática pensando em avançar em termos de qualidade dessa formação é importante a gente sair desse ensino remoto e migrar para um ensino desse ensino remoto emergencial e migrar para um ensino remoto intencional onde nós temos a intencionalidade né de aprendizagem de processo de aprendizagem no ensino remoto intencional os professores a equipe pedagógica os gestores eles pensam esse ensino remoto então tem uma intenção de aprendizagem não é simplesmente entregar conteúdos ou entregar aulas existe uma intencionalidade então existe um processo de organização né no ensino remoto as estratégias elas estão centradas na aprendizagem e não no ensino então não adianta ensinar muito sem ter qualidade a gente pensa muito no processo de aprendizagem então isso é importante nesse ensino remoto duas coisas que a gente também tem ouvido muito e tem falado muito e dialogado muito é sobre como ensinar de forma remota né então se eu quero qualidade eu saio do ensino remoto vou emergencial migro para um ensino remoto intencional mas como ensinar como ter um processo de aprendizagem nesse ensino remoto intencional e tem se falado muito nesse na utilização de trilhas síncronas e assíncronas para que nós possamos organizar esse ensino remoto intencional na tá tranquilo tá tem algum não sei se vocês querem dar uma pausa talvez para alguma alguma reflexão até agora ou vamos falando e depois eu não tô acompanhando o chat daí Kátia eu abri pra inscrições assim se as pessoas quiserem fazer alguma reflexão ou uma pergunta e pra te sinalizar acredito que está assim uma excelente linha de pensamento estou fazendo várias anotações aqui e temos uma inscrição da professora Margarita não sei se ela quer falar agora professora Margarita ou depois pode ser Cláudia eu quero fazer uma pergunta para Kátia perfeito prazer em te conhecer Kátia meu nome é Margarita sou professora da escola de enfermagem da Universidade Federal o que me preocupa pelos pelo que eu tenho ouvido de posicionamento de instituições de ensino e agora quando tu colocaste sobre o ensino remoto ensino não presencial enfim usando a tecnologia né tem muitas instituições que estão se voltando para a utilização a utilização dessa tecnologia para aulas práticas né hoje mesmo eu ouvi isso e fiquei muito preocupado porque nós não temos condições de fazer aulas práticas à distância né muito menos utilizando a tecnologia tu podes é explicar a teoria por uma metodologia né da informática entretanto pra evitar né que as aulas se prolongue o semestre se prolongue muitas instituições vão usar isso e aí que tipo de formação nós teremos hoje com todas as aulas práticas em que o professor planeja aulas em laboratório em demonstrações pela em hospital enfim né que a gente possa manusear os nossos instrumentos palpáveis no caso eu digo bonecos eles mesmos que manuseem seringas catéteres enfim como é que vai ficar se hoje já está assim difícil na formação porque eles vêm muito mal preparados do segundo grau né então assim eu gostaria que tu falasse sobre isso por favor eu te agradeço muito bem professora margarita prazer em ouvi-la né acho que a sua colocação é extremamente importante eu tinha até inclusive porque eu fiz um rascunhinho aqui pra não perder a linha de raciocínio inclusive falando sobre isso acho que é muito importante eu falei pra vocês que na semana passada e está disponível foi o posso até mandar pra Cláudia e depois ela disponibiliza também pra todos que participaram o vídeo né em que a professora Valda participou da associação de ensino da fonoaudiologia e em que o presidente do conselho nacional de educação inclusive defendeu e aí lá no meio algumas perguntas foram alguns questionamentos foram feitos e ele se perdeu nas respostas de que efetivamente pudesse ser ministrado tanto atividades práticas quanto estágio na modalidade a nessa modalidade de forma remota e depois ele se contradisse todo e falou que na área da saúde não mas na área da saúde também então ele não teve um posicionamento mas o que é importante a gente destacar nesse aspecto na portaria 217 de 2019 que ela autoriza o aumento de 20 para 40% da carga horária total dos cursos a serem ofertados na modalidade à distância essa portaria ela não se preocupa com atividades laboratoriais e atividades práticas ou seja ela só diz que 40% desta carga horária ela pode ser na modalidade à distância sem mencionar essa questão da atividade laboratorial ou atividade prática ou estágio aí nós temos a portaria o parecer 05 do conselho nacional de educação que saiu agora dia 2 de junho e neste parecer 05 ele deixa claro também que há essa possibilidade de ser ofertado na modalidade remota ou na modalidade não presencial atividades práticas e estágio mas acho que assim a gente precisa também hoje nós estávamos discutindo na reunião da CIRTE que nós precisamos o conselho nacional de saúde já se posicionou e está também acompanhando porque tanto na resolução 515 que é essa que eu mencionei que fala da contrariedade dos cursos da área da saúde na modalidade à distância quanto na resolução 569 do conselho nacional de saúde eles restringem toda e qualquer disciplina prática ou estágio de forma utilizando tecnologias ele ele regulamenta e ele para as disciplinas teóricas e acho que nesse sentido a gente tem um papel que vem em conta aquilo que eu falei sobre a questão da qualidade da formação se eu realmente efetivamente estou preocupado com a qualidade na formação eu preciso prezar por aquilo que as diretrizes curriculares estão preconizando qual é o perfil do meu estudante de que forma que eu posso efetivamente ofertar atividades remotas e que não vá comprometer esta formação e aí acho que é bem importante essa questão da destacar novamente que o ensino remoto não é ensino à distância o ensino à distância ele tem um método ele tem uma estrutura ele tem um conteúdo que geralmente é preparado sob encomenda ou em grande escala o tutor geralmente não é quem preparou o conteúdo no ensino à distância não tem essa interação entre professor e aluno geralmente as aulas são gravadas o tutor só está ali para tirar dúvidas não existe atividades provas material didático eles são preconizados padronizados e são produzidos em escala então no ensino à distância as estratégias elas estão centradas no ensino e não na aprendizagem e é isso que nós precisamos defender que esse ensino remoto ele tem essa diferença ele não é ensino à distância o ensino à distância tem um método o ensino remoto tem um método o ensino remoto ele tem uma preocupação muito maior com a aprendizagem o ensino à distância tem uma preocupação muito maior com o ensino então é preciso ter muita atenção porque esse aceleramento na adoção da tecnologia ele precisa ser muito bem planejado ele precisa ser um ensino um ensino remoto de forma intencional para que ele não limite a mensuração dessa aprendizagem desse aluno e que o uso de tecnologias possa ser incluído nesse processo mas não de forma a substituir o cuidado humano a enfermagem é uma é uma profissão que ela exige tato ela exige presença nós cuidamos de seres humanos em todos os ciclos da vida em todas as etapas da vida e o cuidado ele não pode ser feito de forma remota o cuidado ele não pode ser feito de forma à distância então a gente tem que ter muito cuidado e ele precisa ser muito bem planejado e aí acho que vem uma uma questão muito importante em relação a isso que são os desafios que desafios que a gente tem e que desafios que nós precisamos destacar para que nós possamos avançar num modelo formativo intencional com ensino remoto que possa garantir essa qualidade que a gente tanto preza e que possa estar presente nos nossos processos formativos mas como uma forma de melhorar as habilidades digitais tanto do professor quanto do aluno mas não substituindo o cuidado humano né então acho que um dos grandes desafios é justamente essa essa questão das habilidades né o desempenho didático a experiência que os professores precisam ainda avançar em relação em termos de tecnologia buscando estratégias para manter e fortalecer essa formação né colocando no mercado de trabalho bons profissionais eu acho que pode queres falar não sei se eu respondi a tua questão sim muito bem muito bem e isso se a gente for ao encontro dessas colocações de fazer esse tipo de modalidade de aula nós estaríamos no contrário do que preconiza o Conselho Federal de Enfermagem né porque o Conselho Federal de Enfermagem desaprovou qualquer tipo de aula a distância né então eu não sei como que nós vamos resolver essa questão realmente sabe é o momento da pandemia mesmo é o momento da pandemia mas eu acho que assim é um momento também que nós precisamos pactuar né essa retomada e pactuar envolvendo a gestão acadêmica o docente o discente considerando lógico toda essa situação epidemiológica que ela difere muito de região para região né então incluindo esse mundo digital mas incluindo esse mundo digital de forma a capacitar os professores e alunos para o uso desse mundo digital e eu acho que aqui vem um papel muito importante que é o envolvimento a discussão com os núcleos docentes estruturantes dos cursos de pensar junto com os colegiados dos cursos de pensar juntos que disciplina que efetivamente pode ser ofertada de forma remota nós precisamos revisitar e revisar e reformular os planos de ensino contemplando essas essa aula remota intencional muito bem pensada muito bem planejada com aulas síncronas e com aulas assíncronas né preparando a comunidade acadêmica para um retorno gradativo de forma segura né e sempre pensando no processo de aprendizagem e não somente no processo de ensino então acho que é importantíssimo que toda comunidade acadêmica ela efetivamente esteja capacitada e aí para esse momento que ainda nós estamos vivendo de uma forma totalmente remota e também para o retorno porque o que que a gente vê o que que o que nós temos também um período muito curto para o encerramento dos nossos calendários acadêmicos e como que como nós vamos dar conta de três meses parados nós podemos complementar com atividades de forma remota no retorno do presencial eu acho que isso tem que ser muito bem pensado no âmbito das instituições de ensino o ensino remoto vai ser somente para esse período em que está totalmente parada as atividades o ensino remoto ele terá a oportunidade de dar continuidade após a retomada das aulas presenciais pensando no ensino remoto como uma forma complementar como uma forma de uma possibilidade de revisar conteúdos de retomar conteúdos como uma forma de pensando nas concepções pedagógicas mesmo e em todo esse momento que a gente está vivendo acho que sim há a possibilidade de dar continuidade a atividades remotas mas sempre com muito cuidado acho que ele tem que ser é como o próprio conceito diz ele tem que ser intencional ele precisa ser muito bem pensado muito bem articulado entre a gestão o colegiado o NDE olhar também do ponto de vista dos estudantes porque nós temos muitos estudantes que não tem acesso a informar a internet acesso ao computador muitos estudantes que não se sentem preparados para usar essas tecnologias que não conhecem essas tecnologias né e isso esse apoio a esse acesso digital dos estudantes também tem repercutido no apoio emocional dos estudantes não só dos estudantes como dos professores também né que apoio emocional essas instituições de ensino estão proporcionando a esses estudantes e esses docentes para que possam voltar ou que possam migrar para um ensino remoto e no retorno das aulas presenciais ter uma uma acomodação de todos para que todos se sintam fisicamente psicologicamente preparados para este novo normal né então acho que isso é muito importante isso é isso queria agradecer Kátia foi muito produtiva essa tua explicação né e essa defesa já me deixa um pouco mais tranquila muito obrigada foi muito muito essencial obrigada imagina acho que é isso isso que é o importante a gente trocar essas experiências e até porque assim nós além de tudo isso nós temos passado por um processo de novas novas publicações de portarias resoluções e que a gente também precisa acompanhar as legislações as bases legais né e isso cabe a instituição de ensino estar efetivamente acompanhando o que se tem publicado de novo por parte do MEC do Ministério da Saúde do Conselho Nacional da Educação e que tem também norteado esse essa formação desculpa Cláudia você ia falar alguma coisa eu só ia colocar uma reflexão aqui que a Neida traz que ela diz assim que nesse contexto imagino que ela tenha ela pegou uma frase tua anterior tá ela coloca aqui pensando na prática do cuidado humano envolvendo o que nosso discurso o que reflete a necessidade de cuidar e que o boneco não substitui a comunicação verbal visual o toque com o paciente e a família então realmente Neida as coisas ela é de da UFSM de Palmeiras das Missões a Neida não sei se você quer falar Neida mas eu concordo plenamente com a Neida de que ainda no ensino presencial a gente tem essa limitação nos laboratórios mesmo que de práticas avançadas né de simulação realística que é uma limitação que não é o ser humano né às vezes você tem um manequim ali de alta fidelidade mas ele não responde as fielmente as respostas humanas e isso também nos conduz a ter que levar esse estudante para a prática a a inseri-lo precocemente no mundo do trabalho a incluí-lo nas práticas de gestão isso é fundamental né nós não podemos nos eximir dessa responsabilidade de incluir o aluno nesses cenários se nós quisermos atingir o perfil do egresso que nós desejamos né que é tão bonito lá nas diretrizes exatamente acho que é muito é muito nesse sentido uma boa colocação talvez a Neida queira falar também um pouco mas acho que muito nesse sentido mesmo o cuidar o cuidado humano ele requer o toque ele requer a presença ele requer não tem não existe como a gente atingir a excelência na formação se nós não tivermos essa inserção e quanto mais precoce a inserção acontecer nos cenários reais da prática mais experiência prática mais essa relação teórico prático o estudante vai ter essa habilidade de fazer ele vai conseguir compreender tudo aquilo que a gente fala na teoria né lá na prática e vice-versa porque a prática nos ensina muito e a teoria nos ensina muito e uma complementa a outra acho que isso é riquíssimo é e é esse período de exposição de oportunizar a exposição do aluno aos cenários de trabalho né da prática do cuidado desse processo de cuidado a oportunizar experiências que vai fazer com que ao longo do tempo ele vá se apropriando desse ser enfermeiro e de fazer e de pensar como enfermeiro né Neida talvez você quer fazer uma colocação não sei se ela também tem disponível o microfone Oi estão me ouvindo Oi sim então desculpa mas eu estou de cama aqui ouvindo vocês então tomara que o vídeo não esteja aparecendo porque estou que nem uma bruxa aqui mas o que na verdade eu me preocupo muito sempre enquanto o enfermeiro manter mantiver o brilho nos olhos a gente ainda tem sentimento isso é o que importa e essa uniformidade de fala aliás parabéns está muito boa essa live muito objetiva muito clara e a gente se insere nisso e eu me enxergo dentro disso eu já estou na academia trabalhei na assistência há 20 anos então eu fico preocupada que a gente sempre pensa né quando fala nesse contexto todo a última coisa que eu olho eu sou doutora em lesões de pele mas quando eu falo assim a última coisa que a gente olha é a lesão a última coisa que a gente olha em si é aquilo que nós vamos investigar porque tem todo um contexto antes tem aquele contexto a idade do paciente doença de base condições socioeconômicas que eu falo do boneco nessa forma figurada é que não é que ele não nos dá isso para quem trabalha em UTI como eu trabalho com alta complexidade impressionante por mais que ele esteja como induzido dizer para ele bom dia meu nome é Neida agora está chovendo está frio vou ficar com você até a hora essa comunicação verbal visual de percepção que a gente vê que a gente não enxerga nessas nossas nem práticas de laboratório por mais que a gente tenha simuladores eu também não concordo com a tecnologia por mais que ela esteja a nível de Europa eles já estão fazendo a gente tem conversado com os profissionais de lá ele não traduz isso a gente não consegue ter essa sensibilidade essa percepção de todo desse indivíduo da família dele eu preciso ter respostas eu preciso me comunicar aí a gente vai de encontro a comunicação eu posso até perguntar nas práticas de um simulador um robô me responder de uma forma não absoluta mas esse retorno essa coisa do bom dia tudo bem bem bom dia como é que vai abre esse leque para comunicação para a gente para ele nos dar o retorno e aí se abrir uma comunicação uma relação interpessoal de confiança que eu acho que a prática de laboratório não traz para a gente então quando nós falamos vocês estavam falando no início muito colocado a questão de que de que a gente a academia já nos traz nós já formamos hoje profissionais infelizmente muito fragilizados ainda na prática eu sei que competência técnica habilidade técnica a gente pega com o passar dos anos ninguém cobra nenhum professor cobra você levou tanto tempo na prática para funcionar um paciente ou não conseguiu não essa competência habilidade técnica ele vai pegando com o passar dos anos agora o conhecimento científico esse essa necessidade de ele estar conversando com o paciente dele ter as informações uma anamnese ora o que que é uma anamnese exame físico se não é em contrapartida o feedback que o paciente nos dá quer dizer que retorno eu teria em fazer um diagnóstico de fazer uma assistência de enfermagem de fazer uma anamnese um exame físico se eu não tenho esse retorno quer dizer isso é um ser humano falando com outro ser humano eu não sei eu só queria contribuir porque eu fico muito angustiada e com isso e eu não tenho dúvida nenhuma e eu desejo assim muito que isso passe nós voltamos a ativa daquilo que nós estamos fazendo e vínhamos fazendo até agora a prática dentro junto com seres humanos trabalhando com seres humanos muito obrigada não sei se eu me fiz esclarecer mas assim eu estava angustiada para conversar obrigada pela oportunidade Neida muito boa sua fala eu acho que assim nós precisamos lutar para que as nossas aulas voltem a ser presenciais acho que vem até porque a gente não pode correr o risco de transformar esse nosso ensino eu ouvi uma uma fala de um professor que agora não vou lembrar o nome do professor que ele falou assim que a gente não pode cair não pode correr o risco de transformar esse ensino que as tecnologias o ensino remoto o ensino EAD não cria uma espécie de fabricação de máquina de docentes coisificados digitalizados e robotizados porque esse tipo de docente não é educação acho que responde até a questão da Cláudia que a Cláudia colocou Cláudia Martiniano que ela coloca assim como não cair não cair na armadilha de ensino remoto como rotina pós-pandemia isso cabe a nós docentes cabe aos NDS cabe a BEM cabe a COFEM cabe a Conselho Nacional de Saúde cabe a todas as representações os espaços de representação onde nós possamos estar inseridos para que a gente realmente não coisifique a educação e a gente não caia nessa robotização porque nós não queremos ensino nós queremos aprendizagem eu estou como avaliadora do sistema INEP e nós não recebemos nada oficial até agora do sistema INEP mas algumas conversas paralelas entre colegas dizendo vamos ter mudanças nos instrumentos de avaliação com olhos com vistas a incorporar tudo isso que nós estamos vivendo agora no ensino no pós-pandemia e aí cabe a nós não permitir porque nós não podemos permitir que esse ensino remoto que as tecnologias com ensino à distância seja incorporado como algo vou colocar normal diante de tudo que a gente até hoje lutou e diante de tudo que a gente defende como ensino na área da saúde para a área da saúde dos cursos da área da saúde como essenciais para o cuidado então acho que a gente tem que ter isso muito claro que cabe a nós também estarmos frente a essa defesa de um ensino de qualidade Cláudia desculpa você falar alguma coisa não é nessa é que nós não podemos perder de vista aquilo tudo que você falou né é a intencionalidade na aprendizagem é a intencionalidade para se alcançar um perfil do egresso e também tendo essa clareza de que as tecnologias da informação e comunicação elas são uma ferramenta mas não um fim em si mesmas nós não podemos terminar aí mesmo e achar que esse é um novo normal né eu gostaria de sinalizar também algumas colocações dos nossos participantes né a Inês diz assim que isso é uma grande preocupação com a insegurança jurídica que estamos vivendo muita medida provisória inúmeras portarias que geram dúvidas da legalidade desse processo de ensino remoto Janieire Lima de Araújo coloca o seguinte quando não se tem a tecnologia de simulação metodologias que necessitam de investimentos severos para modernizar os laboratórios de ensino o Brasil possui diversas realidades de formação em diferentes estados e municípios preocupante com essa situação essa pessoa é de pau dos ferros UERN Rio Grande do Norte a Rosália Rosália eu vou ler aqui a fala da Ana Amélia você pode fazer a colocação não sei se a Kátia quer comentar isso eu vou ler a última colocação que é da Ana Amélia aqui da UFSP as tecnologias dão suporte ao ensino simulações em laboratório simulam o cenário real mas não substituem as inter-relações proporcionadas no ambiente de cuidado real os conflitos os dilemas o olho no olho o toque o diálogo fundamental no ensino de enfermagem bom faço minhas as tuas palavras Ana Amélia talvez a gente abre para a Rosália falar sim concordo depois tem mais alguém inscrito e a gente pode complementar também a Rosália também trabalha com essa parte de tecnologias que acho que é importante a gente também trocar um pouquinho é Rosália isso aí eu fiquei em primeiro lugar assim muito feliz em ouvir as colocações tanto da tua parte quanto das colegas de como nós estamos num movimento único acerca do que nós queremos com os nossos propósitos de como vai ser a formação desse enfermeiro a outra coisa além da humanização de todas as relações e as dimensões do cuidado nós não podemos esquecer da prática baseada em evidências de como nós vamos fazer o raciocínio clínico desse aluno à beira do leito então é para além da questão do olho a olho é como nós vamos qualificar esse aluno diante das evidências científicas com a prática e o raciocínio clínico e aí vem o encontro de tudo que nós queremos enquanto qualificação do nosso papel como enfermeiro e quais os avanços que nós queremos mais adiante e eu nem estou entrando no mérito das práticas avançadas nós nem estamos entrando nesse mérito porque aí é uma outra é uma outra vibe porque isso envolve muita dedicação de estudo clínico muita preparação clínica e ainda ainda nos falta muita preparação clínica aqui no Brasil eu tive experiência com enfermeiras practitioners dos Estados Unidos e elas têm um trabalho forte na questão dos estudos clínicos mas elas trabalham tete a tete com o paciente é uma coisa incrível a discussão e aí se a gente vai e para ao encontro da tecnologia é realmente um recurso não pode ser o fim como bem diz a Cláudia também nós estamos nos apropriando para potencializar o nosso ensino como uma grande potência para nos instrumentalizar mais e mais agora agora não podemos perder de vista a nossa essência que é o cuidado em hipótese alguma nós não temos mais volta a tecnologia ela está presente nós estamos nos instrumentalizando a cada dia são desafios constantes todos os dias a gente aprende uma ferramenta diferente um aplicativo diferente que nos auxilia e claro a gente vamos dizer assim aprende muito rápido também com aquilo que é bom e que nos facilita ao mesmo tempo quando a gente pensa na questão do ensino ele nos dá um pouco mais de trabalho em termos de organização operacional de uma aula de uma sala de aula desse ambiente virtual como nós podemos transformar esse ambiente virtual o que nós conseguimos ou como nós podemos transformar um conteúdo virtualizar um conteúdo e que esse conteúdo realmente chegue a uma aprendizagem significativa as perspectivas nos relatórios mundiais de educação só vem a questão da tecnologia tanto quanto a robótica a inteligência artificial e ela está incorporada se a gente for pensar na inteligência artificial ela está incorporada no nosso dia a dia tudo é inteligência artificial não é verdade tudo envolve inteligência artificial nós vamos no hospital nós temos vários recursos que envolvem a inteligência artificial quantas áreas nós estamos falando de adesão de recursos tecnológicos muitas então nós nos apropriamos a cada dia mas concordo plenamente que nós não podemos esquecer da nossa essência nós temos que saber utilizá-la com muita maestria eu diria e associar muito bem essas metodologias fazer boas escolhas e adequação do que nós queremos e principalmente pensar no objetivo daquele aprendizado e aí vem as competências bom para quais competências nós estamos alinhando essa tecnologia então seria essa a minha contribuição mas eu acho que vem muito ao encontro de tudo que está sendo falado na verdade nós estamos fazendo uma grande rede estamos tecendo educação eu vejo assim uma grande rede sendo tecida lá no doutorado em educação eu aprendi muito essa palavra tecendo didaticamente nós temos uma didática nós temos uma proposta filosófica que é o ensino de enfermagem e aí eu vou trazer uma uma situação que é do meu estudo que é o cuidado educativo então nós temos a utilização do comportamento do professor diante do recurso tecnológico nós temos a filosofia que vem ao encontro das teorias de enfermagem e a proposta didática pedagógica que é como nós vamos fazer essa operacionalização dessa grande teia vamos dizer assim era isso que eu queria fazer da contribuição Cláudia e Kátia muito bem eu acho que a gente vai anotando aqui né então justamente isso a gente precisa ponderar e dosar as aulas em laboratórios as aulas simuladas sem pensar em ser substitutiva até porque a gente não pode esquecer que esse mercado é um mercado econômico que fatura muito e a gente precisa ter muito cuidado porque realmente saber dosar eu acho que não há ele é uma complementação uma estratégia que a gente pode utilizar mas que não substitui o cuidado humano e eu acho que além de tudo isso também todo esse movimento que a gente está vivendo agora desse movimento que a gente está vivendo agora pandêmico essa situação pandêmica a gente precisa também extrair o que há de possibilidade de ensinar por meio da pandemia observar o que a pandemia está trazendo como possibilidade de ensino de enfermagem do ponto de vista da epidemiologia da saúde coletiva de áreas específicas como a gerontologia que está sendo muito discutida o cuidado por se tratar de pessoas que fazem parte do grupo de risco então incluir também na formação essas possibilidades nunca imaginei que um dia pudesse estar vivendo uma situação em que você não pode sair da tua casa porque você ou limita-se a saída da sua casa porque nós estamos vivendo uma pandemia que acometeu o mundo todo então nunca imaginei isso a gente a maioria das pessoas também não imaginaram viver uma situação como essa então é um momento de mudança em todos os cenários da nossa vida de mãe de dona de casa de professora de ser humano de mulher de tudo então a gente também precisa olhar para isso pensando assim o que isso está me ensinando o que isso pode ensinar trazer de ensinamento para a enfermagem para a formação e enfermagem isso é riquíssimo a gente tem discussão para não só para uma hora e meia que já está nossa já estamos há quase uma hora e meia aqui na sala mas nós ficaríamos semanas conversando dos diversos pontos de vista que a gente pode olhar né e perceber essa pandemia sim bom gente nós estamos nos encaminhando para o final dessa live que encerra em alguns minutinhos nós temos também uma colocação aqui da Priscila Cabral que ela fala assim também de questões éticas envolvendo professores alunos memes sendo criados e é muito muito delicado falar disso tudo porque nós estamos numa exposição muito grande com esse com o ensino remoto né que justamente como a Kátia falou é para o ensino em tempo de necessidades em função da pandemia ou de algum desastre que a gente aciona esse ensino remoto por outro lado nós entramos na casa das pessoas e as pessoas também entram em nossas casas e aí fica um pouco esse limite fica um pouco incerto e às vezes as pessoas atravessam a linha e fazem o que não devem do ponto de vista ético como criar memes que ela coloca aqui então justamente essas gravações que nós fizemos das aulas elas são disponibilizadas e isso gera algo assim que nós nunca vivemos também e é importante que nós façamos a discussão também nesse dessas questões éticas por esse ponto de vista uma coisa que eu gostaria de trazer a reflexão e eu acho que a gente pode ir se encaminhando para o final é o seguinte tem um relatório a primeira live que nós fizemos aqui na Bem Rio Grande do Sul foi sobre foi na semana de enfermagem e tratava sobre o relatório da situação da enfermagem no mundo e lá consta que daqui a alguns anos faltarão em torno de 6 milhões de enfermeiros no mundo e quem serão esses enfermeiros provavelmente são esses que nós estamos formando agora que nós estamos contribuindo para que esses enfermeiros transformem a situação da enfermagem e do cuidado no mundo então conforme o tempo avança amplia nossa responsabilidade na formação desses profissionais né gente Kátia eu quero te dar a última vez a palavra para nós encerrarmos essa live que realmente vai para uma hora e meia se a gente continua a discussão acho que a gente fala muitas horas ainda aqui sobre esse tema que é tão relevante para nós Então acho que assim é só chamar atenção mais uma vez da importância da gente discutir interpretar a legislação esses documentos que tem sido publicado e que geram de certa forma inclusive algumas dúvidas porque eles não são muitas vezes claros envolver ter a comunidade acadêmica nas discussões isso é importantíssimo nós precisamos realmente pensar a partir da legislação que existe mas olhar para essa legislação interpretar essa legislação pensando na formação que a gente quer no enfermeiro que nós vamos colocar no mercado de trabalho pensando justamente que o cuidado de enfermagem ele é presencial e ele é indispensável bem como você colocou Cláudia nós vamos precisar muitos enfermeiros ainda vamos precisar muitos enfermeiros e a enfermagem é uma profissão que ela não é substitutiva nós não temos como substituir o cuidado então a formação de profissionais ela precisa ser visualizada como profissionais que vão cuidar de vidas de vidas humanas que para isso requer muito conhecimento muita habilidade precisa da integração do ensino com o serviço precisa da integração com essa comunidade precisa de trabalho interprofissional nós não somos uma profissão que trabalha sozinha nós precisamos dos nossos colegas e eu acho que por isso que a gente precisa continuar lutando para garantir essa qualidade para garantir o ensino e enfermagem de forma presencial sem interferências acho que isso é importantíssimo sem interferência nós precisamos continuar lutando para que as nossas diretrizes curriculares que estão lá paradas desde 2017 sejam aprovadas seja lutando por meio dos nossos órgãos de representação por meio dos nossos deputados senadores mas nós precisamos efetivamente que essas diretrizes sejam pautados pelo Conselho Nacional de Educação e que além de ser pautado que elas possam ser aprovadas para que garantam tudo aquilo que a enfermagem brasileira discutiu durante dois anos e colocando como prioridade para a formação em enfermagem então nós precisamos também trabalhar juntos pela inserção dessas tecnologias nos cursos de graduação de forma segura acho que isso é importantíssimo nós temos uma responsabilidade muito grande as tecnologias estão aí nós precisamos usufruir e nós precisamos incorporar essas tecnologias na formação mas de forma segura e responsável então acho que para finalizar eu gostaria de dizer que além de tudo isso do que a gente precisa a gente precisa ter coragem precisa ter coragem para ser feliz em tempos tão difíceis como esse e eu gostaria de agradecer Cláudia a oportunidade de falar com vocês mandar um abraço virtual especial para você e para todos que estão que ficaram nessa sala até agora discutindo que estão preocupados com a formação e educação em enfermagem então um abraço muito especial em cada um de vocês muitas pessoas conhecidas e que eu tenho um carinho muito especial que já tivemos várias oportunidades de estarmos juntas Rosália enfim cada um de vocês Ana Amélia seja durante as atividades que a gente vai em eventos em atividades de cursos capacitações durante o doutorado que eu tenho um carinho especial pela URGS que foi minha casa onde eu fiz o meu doutorado que eu trago e carrego comigo esse carinho muito especial da escola de enfermagem da URGS então cada um de vocês eu vi que tem a Sheila que foi minha aluna que hoje é um privilégio a gente ver ela envolvida com a Ben também na docência então não vou citar cada um porque assim tem várias pessoas aqui que eu conheço a Sandra amanhã nós estaremos juntas novamente né Sandra então carinho especial a cada um de vocês a Taline enfim obrigada por vocês estarem aqui e estamos aí vamos continuar na luta gente obrigado tem aqui vários elogios várias coisas boas aqui no chat e eu quero agradecer muito ao teu tempo Kátia por disponibilizar esse tempo de passar conosco é muito significativo para nós da Ben e o Grande do Sul e por promover essa reflexão que nos nos instiga que nos coloca fora da zona de conforto eu acredito que é isso mesmo que a gente precisa pensar e pessoal a gente falou muito do Rio Grande do Sul mas também eu acredito que uma foi muito bom ter a companhia não só do Rio Grande do Sul mas também das pessoas que estão representando outros estados né então não podemos esquecê-lo tem muita gente tem pessoal de vários estados do Brasil isso é muito bacana né muito bom nós podemos estar assim próximos e pessoal eu gostaria já de deixar o convite aqui para a live da semana que vem é no mesmo link e nós vamos falar sobre longevidade políticas públicas e a família cuidadora em tempos de pandemia implicações implicações para a enfermagem na atenção primária então semana que vem segunda-feira nesse mesmo horário nós estamos em contagem regressiva para o aniversário da BEM então a cada semana nós teremos a nova contagem hoje estamos a 101 dias do aniversário da BEM Rio Grande do Sul obrigada a todos e tenhamos uma excelente semana é um jeito bom de começar a semana assim exatamente um abraço um abraço virtual abraço virtual e bem quentinho um abraço virtual um abraço virtual um abraço virtual O que é isso?